O tom do teu olhar Dizendo adeus Privou de toda luz Os olhos meus E vou imaginar O que vai ser O tempo passar E eu sem você Uma pequena Lágrima Tocou Teus lábios que beijei Com tanto amor Corage quando a noite Vem e uma estrela Cai do céu Penso num desejo Então me lembro de você Tocou 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 Se inscreva no canal Uma pequena lágrima tocou Teus lábios que beijei Com tanto amor Hoje quando a noite vem E uma estrela cai do céu Penso num desejo então Me lembro de você Now when I remember spring All the joy that love can bring I will be remembering The shadow of your smile Eu vou me lembro de você Legenda Adriana Zanotto